Pessoal, se liga nessa grande oportunidade. A Etec Perus está abrindo o vestibulinho para o segundo semestre de 2020 em um formato totalmente diferenciado, adaptado à pandemia. Ou seja, esse processo seletivo não terá prova nem exame. Ou seja, o ingresso será feito através do seu histórico escolar. Faça um curso técnico gratuito e de qualidade nas seguintes áreas. Administração, 40 vagas. Logística, 40 vagas. Eletrônica, 40 vagas. E automação industrial, 40 vagas. Todos esses cursos são para o período noturno. Olha, vai lá, que ainda dá tempo. As inscrições começaram no dia 7 e vão até o dia 21 de julho, até as 15 horas, no site vestibulinhoetec.com.br. E atenção, para você se inscrever em um dos cursos técnicos, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do ensino médio. As escolas técnicas estaduais, as ETECs, foram apontadas como as que oferecem o melhor curso técnico profissionalizante da capital. De acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha, um quinto dos mil e vinte e seis paulistanos entrevistados reconheceu as ETECs de forma espontânea como referência de instituição de ensino profissional e técnico. Por isso, não perca esta oportunidade. Para maiores informações, acesse o site www.etecperus.com. Meu nome é Rafael, tenho 33 anos, venho de família simples. Meus pais moram em Álvaro de Carvalho, onde eu me criei. Menino assim, inteligente. Eu tenho que fazer esse tipo de ano, tem tal futuro. Estudo é muito importante, né? Comecei a fazer ETEC, foi através daí que eu consegui o meu primeiro emprego. Entrei na FATEC e falei, vai ser essa faculdade que vai mudar a minha história. A FATEC é referência, tanto no mercado interno como no mercado externo. Tive a oportunidade de ir para o exterior, então fiquei durante aí quatro anos, um ano como trainee, três anos como supervisor. Agora é hora de fazer a diferença no meu país. O caso do Rafael faz a gente acreditar que estamos no caminho certo. Três em cada quatro alunos das escolas técnicas do governo do estado de São Paulo conseguem emprego em até um ano depois de formados. A Rede Paulista de Ensino Técnico e Tecnológico, com as ETECs e FATECs, é hoje a maior rede pública da América Latina. Tem unidades em todas as regiões do estado. O Rafael é um vencedor. Governo do estado de São Paulo, sempre ao seu lado.